Música Olha, o Milton Nascimento diz que amigo é coisa pra ser guardado lá do esquerdo do peito, mas um amigo desse eu deixo você escolher onde você quer colocar ele, tá bom? Bom, boa noite pessoal, mas olha, hoje é sexta-feira, então merece até um cumprimento especial, né? Não é uma boa noite, mas sim uma excelente noite pra vocês aí em casa. Olha, o fim de semana está aí e muita gente aproveita pra ir às compras. E às vezes acontecem algumas coisas sem explicação, né? Você entra na loja pra comprar um par de sapatos e não passa de mágica, do nada aparecem assim, uma jaqueta, uma calça, um celular novo na sua sacola e na fatura do cartão de crédito também. Pra explicar que mágica é essa, nós trouxemos ao estúdio Doutor em Marketing, Paulo Prado, que hoje vai ser o nosso Mister M do consumo, vamos dizer assim. O Revista Curitiba também vai ter cinema, cineasta Luísa Pasco, com a gente pra falar sobre o documentário Caminhos, que viajou por 13 cidades brasileiras pra ser feito. Nós vamos inclusive adiantar pra vocês as imagens dessa produção aí, tá? E tem novidade na área médica também. O Surgião Toráxico Nelson Bergonze, do Hospital Marcelino Champanhar, vai falar de uma nova técnica para tratamento de enfisema pulmonar que não precisa de cirurgia. E hoje no cantinho musical do Revista Ademos Banda, é o pessoal da R15 que vai tremer o nosso estúdio e a sua televisão aí em casa com muito rock'n'roll. Bom, e chega de dar dicas, estraga até a surpresa, né gente? Então, ó, fica com a gente porque o Curitiba, o Revista Curitiba, desculpa, está assustando. O toque da seda, em volta de um manequim, Ah, o cheiro de sapato italiano de couro. Sapatos italianos de couro são os melhores. Ah, a emoção quando você passa o seu cartão. E ele é aprovado. E tudo agora é seu. Tudo bem, Reteco, obrigada por ser aqui. O prazer que você sente quando compra alguma coisa é só você e as compras. Você e as compras. Riu, você não precisa entregar um cartãozinho. É isso. Joyce, controle-se. Eu não é a melhor sensação do mundo. É. Eu não tenho vontade de gritar. Eita, delírio de consumo de back bloom e delírio de consumo de um monte de gente, né? Boa noite aqui para os nossos convidados, antes de mais nada. Boa noite. Sejam bem-vindos. Essa noite aí deu uma esfriadinha, mas aqui no estúdio também está frio, né? Não vou mentir, né? Não vou dizer que está quente porque também está frio. Viu, deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes de falar com o Paulo, que é o nosso especialista em consumo aqui. Todo mundo aí já teve, já aconteceu isso, já executou esse milagre da multiplicação dos itens dentro da sacola quando vai fazer compras? Já fez isso, Luísa? Não. Não, não tem esse hábito? Infelizmente já fiz. Não é muito comum, mas às vezes acontece. Eu vou colocar o nosso especialista em uma situação difícil agora, né? Porque o especialista em consumismo é consumista? A gente consome também, né? Consumista todo mundo é um pouquinho, né? Todo mundo é um pouquinho. Doutor Paulo, é isso mesmo. A gente viu ali, né? Cenas do filme, dos consumos de back bloom. Claro, ali ele está fazendo todo uma... É um personagem, né? Então tem toda essa dramatização. Ai, comer um sanduíche, comprar um sapato e tal. Como que funciona isso na prática? O que acontece é que nós vivemos numa sociedade onde o consumo permeia o nosso dia a dia. O que era um elemento basicamente funcional, ou seja, você compra uma calça para se vestir pura e simplesmente, um relógio para ver a hora. Hoje você tem uma série de funções que são bem diferentes disso. Quer dizer, hoje, quando você compra uma coisa, isso representa alguma coisa de você. Você tenta demonstrar para os outros o que você é. Isso faz com que você compre coisas que não são necessariamente só funcionais. Bom, eu separei algumas coisas que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que eu peguei até de um estudo, de um artigo que o senhor publicou. Estrutura familiar, materialismo, socialização. Vários aspectos que têm que ser analisados para estudar por que o sujeito chega lá e consome. Mas antes, eu queria perguntar o seguinte, existe uma diferença entre aquele consumo oportunista, quer dizer, ele saiu de casa, não ia comprar nada, passou na frente da loja, olha essa promoção que bacana, e aquele cara que não, que ele já sai de casa com esse objetivo e, como eu até brinquei, ele sai para comprar um sapato e volta com dois sapatos, uma jaqueta, um monte de coisa. Tem diferença? É, existe o que nós chamamos de compra por impulso, que é você não tinha planejado comprar, você saiu de casa, vai no supermercado, vai no shopping center, passear, e lá você encontra uma coisa que você não tinha planejado comprar. Esse é um fenômeno corriqueiro e quem não passou por isso, na verdade, está mentindo, todo mundo passa por isso o tempo inteiro. Já passou. Agora, a compra compulsiva, que é a ideia de que você substitui algo que está errado em você, psicologicamente falando, pela compra, aí já é quase que patológico o problema, do tipo, você não consegue parar de comprar, você está o tempo inteiro olhando coisas diferentes, achando que aquilo é necessário, que é relevante, a hora que você chega em casa, você está falando, por que eu fiz isso exatamente? E é muito comum você ver, não é comum não, mas existem fenômenos hoje, principalmente em mercados mais estruturados, em que o cartão de crédito estoura o tempo inteiro, os limites de banco vão para o ar o tempo inteiro e a pessoa não consegue simplesmente parar. Existe o perfil dessa pessoa, homem, mulher, idade? Na verdade, não. Existem algumas características, como você deve ter visto naqueles trabalhos, que poderiam tentar explicar isso. por exemplo, alguns traços psicológicos, do tipo, tenta-se sanar uma questão pessoal com a compra, e hoje o consumo está disponível, é talvez o elemento mais fácil de você poder ter acesso, e isso faz com que você acabe comprando mais. Dizem que mulheres compram mais do que homens, alguns estudos até já disseram isso. Não, está aqui a Heloísa, que acabou de dizer que ela não tem esse problema. Mas não é uma característica... Eu não sou compulsiva, de pouco, consumista. Mas não é uma característica dominante, homens e mulheres. O que existe, tem até alguns estudos que demonstraram que, por exemplo, as mulheres têm, diferentemente dos homens, ciclos hormonais. Esses ciclos hormonais alteram certamente certas necessidades. Necessidades. Deixa eu até aproveitar e perguntar aqui, Heloísa, você respeita esses ciclos hormonais assim, quando o quesito é compra? Eu acho que o quesito hormonal é incontrolável, por ele ser hormonal, né? E aí eu acho que são várias sensações, sentimentos que fazem você ter sem você poder controlar. Desde o mau humor, e aí você pode cair num estado de consumo, mas eu, como eu te disse, eu não sou uma pessoa compulsiva no consumismo. Eu, na verdade, eu me... Por exemplo, shopping center é uma coisa que eu não aprecio. Então eu prefiro fazer compras nas ruas, passear em lojas menores. Bom, eu sei que você tem uma outra compulsão, eu sei que você tem. Cinema. Cinema, eu já sou completamente compulsiva. Essa compulsão você tem, né? Então eu substituo o shopping center pela sala de cinema, sem dúvida. Bom, então aproveitando que eu te perguntei do seu consumismo, do seu... Desculpa, da sua compulsão, que seria o cinema, né? A Heloísa, você está aqui em Curitiba agora, trabalhando no seu documentário Caminhos. É isso. Como foi esse documentário? Eu sei que o documentário é sobre o caminho que as pessoas fazem, as crianças fazem de casa para a escola e um pouco do convívio delas. Fala um pouquinho para a gente como é a história. Então, Caminhos é um projeto antigo meu. Em 2005 eu recebi, foi contemplada num edital do Governo do Estado do Paraná para fazer um filme, um telefilme chamado Caminho da Escola Paraná, onde eu adendrei, entrei numa Serra do Mar. Ó, temos até algumas imagens ali agora. Ah, então aí é Amapá, aí é Bahia, estamos vendo a Chapada Diamantina, aí Rio Grande do Sul, uma região, aí São Paulo, capital, na periferia. E aí Amazonas, a região do Médio Solimões, aí Rio de Janeiro, capital, e aqui Mato Grosso. Na verdade, aqui é Bolívia, esses crianças cruzam a fronteira para a cidade de Curumbá. Aí é o interior de Minas Gerais, aqui é perto de Jericoacoara, no Ceará. Aí é Amapá, de novo, no Arquipelo de Bailim, que já perto da Goiânia Francesa. Aí é a Reserva Chico Mendes, no Acre. Perto da Goiânia Francesa? Nossa, eu agora, daqui para lá, uns 4 mil quilômetros de distância, deu um trajeto grande aí, né? É muito longe, porque você tem que ir por Brasília, né? Esses lugares muito longe, você tem que pegar de Brasília até Macapá, e de Macapá um barco que demorou aproximadamente 11, 12 horas para chegar no Arquipelo. Bom, você falou que o projeto começou em 2005. Quanto tempo você ficou só em viagem, rodando? Foram 13 cidades ao todo? Foram 12 estados do Brasil e 13 lugares diferentes. No estado de São Paulo, a gente filmou dois episódios, e pelo Brasil foram 12 estados. Do Amapá, norte-sul, leste-oeste. Do Rio Grande do Sul ao Amapá, do Mato Grosso a Pernambuco, foram todos os cantos do Brasil dentro de 12 estados. Mas eu falei em 2005, porque 2005 foi um projeto que deu origem à série, né? Foi um filme que teve um sucesso, estreou e foi para festivais. E aí a gente criou a série a partir desse filme que a gente fez na Serra de... São quantos episódios? 13. 13 episódios, né? Você comentou. 13. E eu sei que amanhã, no espaço Itaú de cinema, ali no Shopping Cristal, vai ser exibido. Às 14 horas, é isso? Então, amanhã às 14 horas é o lançamento da série, da série Caminhos. Nós vamos passar um episódio, que é o Tigre e o Cisne, que é um episódio que eu adoro em São Paulo, com a Geisa. E depois do lançamento, a gente vai estar lá, eu, a equipe, para debater com o público sobre o filme, sobre o processo. Que bacana. E deixa o público com gostinho de Quero Mais para poder assistir os outros dois episódios, né? Bom, eu quero conversar mais com vocês sobre o documentário Caminhos, quero te perguntar também, porque eu sei que você está concorrendo na amostra competitiva do Festival Internacional com o Curta, né? O Entre Lá e Cá. Vou te perguntar dele já, já. Isso porque, olha, você está aí na sua casa assistindo a revista Curitiba e de repente você olha para o lado, vê aquela poltrona que está querendo trocar já tem um tempo, né? Ou então você olha para o chão da sala e quer colocar um tapete diferente. Olha, se o que te faltam são ideias, até o dia 11 de julho você pode ter várias visitando a Casa Coro Paraná 2012. E o tema desse ano tem a ver com isso que eu falei agora, é o retrofit, uma mistura de latim com inglês que quer dizer o seguinte, colocar o antigo em forma. A arquitetura tenta se reinventar e você de repente pode acabar reinventando a sua própria casa aí. Uma boa noite para você que está assistindo a revista e aí está se perguntando onde está a Luciana Penante? Estamos aqui abrindo simbolicamente as portas da Casa Coro, a 19ª edição aqui em Curitiba e eu estou com a diretora do evento que é a Marina Ness. Marina, quem vier a Casa Coro esse ano, o que vai poder encontrar? Bom, vai encontrar uma caixa de surpresa, né? Essa porta até já mostrou. A gente está aqui num espaço que é um lounge bar preparado para que o público tenha espaço dentro da Casa Coro para interagir com amigos. é um espaço para vivenciar, é um luxo, a casa está maravilhosa, é um programa muito legal e as pessoas devem vir prestigiar o trabalho dos nossos arquitetos. Então vamos até aproveitar e dar uma voltinha por aqui. Marina pode vir comigo para que o pessoal de casa possa ver esse lounge bar, né? Então é um espaço de convivência e a ideia é que as pessoas venham também para lanchar, além de fazer só o passeio pelos ambientes. É, esse espaço as pessoas vão passear pelos ambientes e esse espaço está preparado para grandes coquetéis. Todas as noites vão ter coquetéis para 100, 150 convidados ou coquetéis corporativos. As empresas que participam do evento estão fazendo a oportunidade de receber os seus clientes e o seu público. E o evento esse ano, ele tem o tema Retrofit, né? O que seria o Retrofit? Bom, o Retrofit é uma onda mundial que é a adequação de prédios antigos para as necessidades da vida de hoje. É uma visão de conservar o patrimônio arquitetônico instalado nas cidades. E para isso foi escolhida até uma casa, né? Que já tem aí 100 anos, é isso mesmo? É, essa foi a intenção. Quando a gente encontrou essa casa aqui no centro de Curitiba e a gente sabe muito bem que o nosso centro não sofreu nenhuma degradação, né? O que acontece nas outras grandes capitais. Nós estamos sob vantagem com as outras capitais. O nosso centro permanece intacto e uma beleza se pode frequentar o centro de Curitiba. Mas a gente quer, então, com a Casa Cor, chamar a atenção para a nossa sociedade que o patrimônio arquitetônico que aqui está instalado pode ser aproveitado. Isso é também uma forma de sustentabilidade, né? Em tempos em que se vive, em que tem tão poucos terrenos nas zonas urbanas, vamos aproveitar a maravilha que o passado construiu, né? Fazer a nova face do antigo. E vamos aproveitar também para conhecer tudo isso e visitar a Casa Cor, né? Então, Marina, quando é que as pessoas podem vir? Já está abrindo hoje, né? E até que dia vai e quais são os dias de visitação? A Casa abre hoje, fica aberta até 11 de julho, de terça a domingo. Todos os dias, das 13 às 21 horas. Nos domingos temos uma diferença. No domingo é das 11 às 19 horas. Bom, você já viu aí as datas e o horário de funcionamento da Casa Cor, então agora anote o endereço. É na rua Doutor Caso de Carvalho, número 389, no centro, na Casa Cultural União Juventus. Bom, agora eu quero chamar a música da banda R15, mas olha, eles vão tocar com uma arpa laser. Depois eu vou explicar, agora vocês vão ver e olha só que beleza. Com vocês, a R15. E aí E aí Música Música Música